Bom dia galera, beleza? Galera, como eu tinha prometido, fazer um videozinho do Buggy aqui. Tá finalizado, passamos o dinamômetro, 305 cavalos. Vou falar pra vocês um pouco o que tem esse carro aqui. Esse carro é um Buggyway 2012-13, tem 3.000 km rodados, tá andando já com essa mecânica a 1.300 km, pelo odômetro aqui da Freotec. Esse carro tem, fizemos isso na traseira, esse carro não tinha, esse carro usa um câmbio da linha Volkswagen Power 5 marcha, de conta cabeça galera, o bagulho é muito louco. Aí nós trocamos com o repião, primeira a quarta forjada, fizemos recarga de amorecedor, fizemos recalificação dos amorecedores, é uma P1.8 flex, vistão, biela, embreagem da Serenic Power, mas tem 450 totalmente sequencial, usa 4.65, que já tá no talo já de alimentação, sistema de combustível original, como interna dentro do tanque, usa uma nano. É, o carro é bem legal galera, é bem rápido, tá? É bem da hora, vocês vão ver, vou dar uma acelhadinha pra vocês ver como ficou o carro. Pra quem tá acompanhando o nosso canal aí galera, não esquece de se inscrever no nosso canal, de compartilhar esse vídeo, dá um like aí pra dar uma fortalecida no canal aí, como eu disse, tô querendo comprar uma Porsche, mas tô conseguindo comprar uma roda, quase sem pneu ainda, ainda falta bastante coisa, vocês precisam me ajudar aí, mas logo mais, se Deus quiser, a gente consegue. E o legal desse carro que tem, esse carro galera, que ele tem um, eu coloquei um intercool em cima do câmbio, aí eu usei as entradas laterais do bug, o bug tem duas entradas aqui, né, duas entradas laterais pra colocar o ar direcionar, diretamente do intercooler. A primeira, a segunda e a terceirinha só, né, pra vocês verem como é o carro. Tá bom já, porque ele balança um pouco, hein. Ó, você vê cara, o carro é bem assim, ó, o câmbio é bem longo, atua 2.000 RPM, 0.80 por hora. E a pedida, esse carro aqui veio, 305 cavalos, com 1.5 kg de pressão. A segunda e a segunda é bem rápida, galera, ó. O que é que aqui, Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se vocês quiserem, façam um vídeo relacionado a algum tipo de assunto diferente. Na parte dos carros que nós estamos acostumados a mexer. Vai ser um prazer ajudar vocês aí. Valeu, galera. Até a próxima.